E não é que Inu Yasha e a Gome estão vivos e vão aparecer em Hanyo no Yashahime? Se você quer entender melhor, continua nesse vídeo. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e Yu-Gi-Oh! Universe. E, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. Não se esquece de deixar aquele joinha maroto e de se inscrever no canal se você quiser ajudar a gente a crescer e a levar mais conteúdo e mais informação para mais pessoas. Meus queridos, a notícia é fresquinha, a gente ficou sabendo hoje. Então, se segura. Os atores que dão vozes a Inu Yasha e a Gome, que são respectivamente Kappei Yamaguchi e Satsuki Yukino, indicaram por meio de seus twitters que vão voltar a dar vozes aos personagens nessa continuação do anime de Inu Yasha, que é Hanyo no Yashahime. Essas insinuações que foram feitas pelo Twitter, na verdade, não nos confirmam exatamente o que vai acontecer com eles, mas a gente já começa a teorizar que, muito provavelmente, Inu Yasha e a Gome estão, sim, presentes nesse anime e vivos. Na verdade, muitas pessoas começaram a supor, e eu, inclusive, que alguma coisa bem ruim tinha acontecido com Inu Yasha e com a Gome para que eles não tenham acompanhado a infância da filha deles, que é a Moroha, afinal ela não se lembra deles. Porém, provavelmente, isso não foi exatamente o que aconteceu. Isso porque, pelo que a gente pôde perceber pelo tweet desses dois seiyus, as vozes de Inu Yasha e a Gome estarão presentes no anime. Talvez seja apenas um flashback, mas é muito mais provável que a gente tenha a aparição deles. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui uma tradução do tweet de cada um deles, e a fonte de onde eu tirei isso foi justamente a página do Facebook Inu Yasha a Gome, então fica aqui a minha sugestão e os créditos pela informação. A Sayu da Gome tweetou o seguinte, Já o seiyu do Inu Yasha, que é aquele responsável por dar a voz ao personagem, tweetou o seguinte, O lugar onde recebi a notícia de que ia ser escolhido como Inu Yasha era a festa do Conan. Então, eu realmente pensei, sim. E aí, parece que ele dá um berro, que eu confesso que eu não sei o que significa. Queria gritar, mas fingir calma e disse, Estou vendo. Legal, eu tenho uma reação. Símbolo de gotas de suor. Pode parecer uma informação um pouco precipitada, mas vários tabloides e páginas fãs de Inu Yasha já estão dando por certo que os personagens vão aparecer em Hanyu no Yashahime. Porém, eu vou deixar aqui essa informação como uma possibilidade não criem muitas teorias ainda, eu sei que dá vontade, mas a gente não tem confirmação de qual vai ser o papel do Inu Yasha e da Gome aqui. E eu gostaria de trazer esse assunto para um outro vídeo, para a gente discutir melhor o que pode ter acontecido com os dois, se qualquer coisa poderia ter acontecido com eles. Eu também tenho uma segunda novidade para trazer neste vídeo, e é um assunto mais voltado para os fãs de Cavaleiros Zodíaco, então eu vou aproveitar este vídeo aqui para fazer um resumão de novidades. E é que foi anunciado, e a fonte é a Taizen, a página do Facebook da Taizen, que tem ótimas informações sobre Cavaleiros, foi anunciado um Mookie, Science Seiya Daikaibo. Esse Mookie, ele é uma espécie de magazine, um livro, que é produzido pela editora Sannei Shobo, e ela incluiu na sua série de Mooks, desses magazines que ela lança, uma edição especial para Science Seiya, para Cavaleiros Zodíaco. E esse Daikaibo no título significa grande anatomia. A Taizen, ela fez um compilado, porque a gente não tem muitas informações sobre o que vai ser esse produto, mas ela fez um compilado do que poderia ser observando outras magazines que essa mesma editora lançou anteriormente. Então, muito provavelmente, vai ser uma revista com entrevistas, ilustrações e algumas informações sobre o mangá, o anime, tudo relacionado à franquia Science Seiya. E é importante a gente frisar aqui que este ano foi anunciado, para o verão japonês que está ali até setembro, mais ou menos, a gente teria a Final Edition pela Akita Shoten lá no Japão, que é uma edição especial do mangá de Science Seiya, junto com o retorno do Next Dimension, que é a continuação canônica da obra original, pela própria mão do Masami Kuruma. E para os fãs de Yu-Gi-Oh! eu deixo aqui registrado que foram anunciadas novas cartas do pacote Phantom Rage, e que você pode encontrar a tradução dessas cartas lá na nossa página do Facebook ou Instagram. Se você quiser ajudar a nossa página, o nosso canal a crescer, eu vou pedir para você nos procurar nas redes sociais, a Avalon Geek, e se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ajudar mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Isso incentiva muito a gente a continuar gravando vídeos e a trazer essas novidades para vocês. Então, muito obrigado a quem está se inscrevendo, a quem está curtindo, e a quem está deixando seus comentários. Você também pode deixar seus comentários nesse vídeo. O que você achou dessa notícia de Inuyasha? Vocês estão ansiosos por mais novidades? E para a galera que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, o que vocês esperam? Eu não quero teorizar muito, mas eu adoraria ter uma segunda edição da Tizen, uma enciclopédia, um reunido de informações. Seria muito legal um compilado com novas informações que a gente teve ao longo desses anos, depois que a Tizen oficial foi lançada lá em 2001. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.